Vê o cara lá e começa a utilizar o cara, tá ligado? Sabendo que a V não vai puxar um gatilho, não vai fazer... Tá certo, tem uns caras que puxam mesmo e foda-se, vai pagar pra ver, vai. Tá ligado? Mas a população hoje sabe como a PM tá, entendeu? É isso que é foda, mano. Rapaz, uma vez eu... Eu tava numa abordagem, né? Eu tava no Tático Móvel, isso foi em 2003, né? Isso é uma história real, sobre isso você pode até confirmar. E pros policiais militares, não quero bilar, né? Já deixo muito claro isso, a gente conhece a nossa realidade, a gente sabe os bastidores nossos como que é. Nada de bilagem aqui, mas... Uma vez a gente fez uma abordagem, e aí eu tava com o Recrutinha, cara, e ele perguntou pro cara, você tem o que assinado? Aí o cara olhou pra ele, dois caras olhou pra ele, um deles falou assim, olhou e falou, tem um 121. Narizão empinado, tem um 121. Aí, ele falou assim, tem um 121, um 12, um 10 e um 16. Na época, 121, né? O homicídio, 12 era tráfico, naquele tempo. O 10 era um porte ilegal de arma, e o 16 eu acho que era alguma coisa relacionada à droga. Eu acho que era porte de droga, alguma coisa nesse sentido. E o cara tinha isso. Só que o jeito que ele olhou pro Recrutinha, e aí ele falou isso, cara. Eu tava aqui, eu era comandante da equipe, né, cara? Olhei pro cara, assim, olhei pros caras. Aí ele chegou no outro e falou assim, você tem o que assinado? O cara falou, tem um 12. Que era o tráfico, né, cara? Eu tava com um sobressalente na mão, que é antigo, lembra? Que a gente trabalhava com a pistola no coldre, e um sobressalente, um 38 sobressalente. E aí eu fui, cara. Cheguei nesse cara, nesse mais folgado, que tinha quatro bronquinhas lá. Coloquei o 38 no olho dele, engatilhei, e falei pra ele, quantos homicídios você tem? Aí ele falou, tem um... Eu falei, eu empato com você, se eu espirrar. E parei no tempo. Que merda, cara. Ai, cara. Não, vou falar pra você. Que foda, mano. Cara, aquele cara, bicho. Pegou um mais doido que ele. A hora que você engatilha o negócio aqui, imagina alguém com aquele negócio. Você é louco, mano. Você é louco. Eu me cagava. E aí, e aí eu falei, eu vou baixar e vou perguntar de novo pra você. E aí baixei, ele tem o que assinado. Ele baixou. Eu tenho um 10, um 12, um 12. É assim, cara. Lógico que é, mano.